Todo filme conta uma história, mas o que está por trás dela, você vê aqui. Só aqui tem curiosidades. E no final, eu tomei um pileque com esses dois. Que emocionais. Babados. Ele passa o filme todo querendo ir atrás da Ana. E quando chega lá, a Ana está casando com o meu irmão. E até crushes. Te deu vontade de pegar uma mulher? Olha, de repente, se fosse agora, me demore, por que não? Toda semana eu recebo atores, diretores, técnicos dos grandes filmes brasileiros. Aqui, no nosso programa País no Cinema. Assista aos três primeiros episódios da nova temporada no canal Brasil Play. E aí E aí E aí